Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Então, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Automecânica 4x4. Automecânica 4x4. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Nessa introdução você sabe já que tudo aqui é 4x4. Falamos de Sinop do Mato Grosso. Muitas pessoas perguntam no vídeo. De onde vocês são? Todo vídeo eu falo Sinop do Mato Grosso. Então, toma aqui moçada. Vocês viram quem apareceu aqui, né? Olha ele ali. Olha quem apareceu aqui. E aí o que acontece? Vou mostrar para vocês um vídeo top, moçada. Vocês vão gostar desse vídeo. Vocês já se perguntaram como que a Hilux é em outro país? Já se perguntou isso? Vamos conhecer então? Então vamos. Olha o que nós temos aqui, moçada. Olha o que nós temos aqui. Como é que é, Miguel? Olha o que nós temos. Mostra, apresenta lá. Vai lá. Olha o que nós temos aqui. Olha lá, moçada. Olha o que nós temos aqui. O Miguel apresentando a caminhonete. Olha aí. Muito bem, moçada. Hilux Boliviana. Isso mesmo. Como é uma Hilux em outro país, moçada. Olha que interessante esta caminhonete aqui. que veio fazer manutenção. O Dimas fica falando aí. Que eu sou rai-luqueiro, que isso, que aquilo. Moçada, mas olha aí. Vem a Hilux da Bolívia aqui, oi. Que você quer que eu faço o quê? Como que você... Como que não vai ser tropeiro, moçada? Olha aí. Hilux da Bolívia. A primeira coisa que eu já estou vendo aqui... Vocês viram o Miguel apresentando? Como é que é, Miguel? Olha o que nós temos aqui. Como é que é, Miguel? Olha o que nós temos aqui. Olha só. Faz de novo aí. Faz tão garbosa. Tão garbosa. Muito bem, pessoal. A primeira grande diferença, sem dúvida alguma, são as rodas. Olha essas rodas aí. Olha que incrível estas rodas. Eu não sei. Eu acho o seguinte. O pessoal da Bolívia olha a roda da Brasileira e fala, olha que incrível a roda da Hilux Brasileira. E a gente olha a da Bolívia e acha incrível, não é mesmo? Mas é bonita a roda. De qualquer maneira, essa roda é muito bonita. Certo? Mais um detalhe impressionante. Mais um detalhe impressionantemente diferente, moçada. A caçamba. Olha só essa caçamba aqui. Ela tem aqueles ancoradores de carga. Dá uma olhada aqui, ó. Por fora. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Em comparação com a Hilux Brasileira, olha lá. A caçamba é lisa. Olha lá. Tem mais uma aqui, ó. Olha. Hilux. A caçamba é lisa, tá vendo? Caçamba lisa. Olha que interessante. Fica muito fácil de transportar carga, né? Que você tem aonde amarrar. Certo? Você amarra por fora aqui, ó. Eu lembro de um vídeo, de uma foto. Eu não lembro. Olha quem tá apresentando as diferenças. Você pode amarrar ali. Olha a roda. A roda. Olha a diferença da roda. Tá vendo? A roda como é diferente. Olha o apresentador do vídeo, moçada. O que vocês acham? Esse apresentador. O homem-aranha aí, ó. Então, moçada, as pessoas... Outra diferença. Embora cabine dupla, embora essa caminete é cabine dupla, ela tem a tampa traseira da Hilux Cabine Simples do Brasil. Olha aquele fecho aqui, ó. Esse fecho é da Hilux Cabine Simples aqui no Brasil usado na cabine simples. E na tampa traseira também temos os ancoradores de carga aqui, ó. Interessante, né? Aí você abre aqui. E abre aqui. E claro, antes de terminar, moçada... Olha o Miguel aqui. Já precisa ter essa tampa na cabeça dele, meu filho. Meu Deus do céu, meu filho. Não, tá bem presa. Olha aqui, moçada. E antes de continuarmos, olha que interessante. O nome Toyota gigantesco na tampa traseira. Olha que interessante. O nome gigantesco Toyota na tampa traseira. Tô bem de apresentador, hein? Bom, moçada. Não quer abrir aqui. Agora tô com a mão só. Deve ter algum... Opa, olha aí. Abriu. Era pouca força. Um detalhe, moçada. Bom, eu não sei se foi removido por causa do protetor de caçamba, mas enquanto na brasileira tem o ancorador de carga interno, essa aqui tem os externos. Seria uma redundância ter os dois, não é mesmo? Bom, de qualquer maneira, tá aí essa diferença. Netão, esse gás aí, Netão, esse pujão aí... Pois é, moçada, isso aí é... Ela é a gás. Essa aqui é uma Hilux, a gasolina. Certo? Olha o Miguel mostrando aqui, o que tem aí? Olha a trava, mostra o Miguel, a trava. O peso aqui depois caiu. Então, moçada, essa caminhonete é a gasolina, não é flex, a gasolina. E também, olha que interessante, ela tem aquele Santo Antônio menor, aquele Santo Antônio menor, ó. Sabe aquele que acompanha a de trabalho? Ele aqui, ó. Esse é o original, esse é o acessório. Uma diferença que eu vi também nessa caminhonete, moçada, foi a parte interna dela. A parte interna. Dá uma olhada. Acabamento em madeira. Aqui no Brasil, esse acabamento em madeira é só os carros top da Toyota que tem. É complicado, a gente não entende, né? Olha que interessante aqui, o acabamento em madeira aqui. Aqui também, ó. Aqui também tem o acabamento em madeira, na porta, no controle dos vidros. O painel é bem parecido com o nosso, certo? Câmbio manual. Couro preto nos bancos. Temos algumas diferenças aqui, ó. Tem um símbolo, um adesivo Toyota aqui, ó. Não sei se foi colocado pelo dono, ou controle de qualidade. Olha aqui o interessante aqui, ó. Lubrificante San Julián, de Jéssica Pacheco. Contro de mantenimento. Fecha, que é a data, né? 31 de 5 de 2021. Quilometragem. A Maliê. Enfim. Vocês viram aí, moçada? Interessante, né? Interessante, moçada. Hilux Boliviana. Eu vou mostrar pra vocês dentro do motor agora. Vamos lá no motor? Vamos. Vamos no motor? Vamos. Antes de mostrarmos o motor, eu até fechei o capu novamente pra mostrar pra vocês a dianteira dessa caminhonete. se bem que a dianteira é idêntica, certo? A gente tá vendo que é parecidíssima. Embora, tem esses acessórios aí bem diferentes dos vendidos no Brasil, né? Esse frente pumper aqui, ó. Cromado, moçada. Eu não me lembro de ter visto o cromado frente pumper no Brasil. Olha lá o apresentador. Né? O cromado aqui. Mostra aí, Miguel. O cromado aqui, ó. Olha lá, moçada. Tô gostando desse apresentador aí. Então, olha lá, símbolo Toyota ali. A frente parecida. O que eu tô vendo diferente aqui também, ó. Ó, tem... Isso é acessório, né? Que o Cleide colocou pra... Pra viagens, enfim. Aqui embaixo, ó. Olha que interessante. O fraude milha. Ele é bem grande. Ou... Não, acho que é o mesmo tamanho, né? O que dá a impressão de maior é essa moldura cromada ali, ó. Que o apresentador tá mostrando. Mostra a moldura aí de novo. Olha lá, ó. O apresentador tá mostrando a moldura ali, ó. Então... Essa moldura desse lá também. Eu não sei se aqui é o repetidor de seta, ó. Se isso pode ser o repetidor de seta. Mas tá aí, ó. Certo? Muito bem. O Hilux na porta aqui, ó. Só tá escrito Hilux. No Brasil tem o Flex, né? Nós teríamos que ver uma Hilux Diesel Boliviano pra gente ver a diferença. E... Vamos lá, moçada. Vamos abrir o capu novamente agora. Certo? Aqui, moçada. A parte de comando é igual da Hilux brasileira, ó. Abre o capu aqui. E aqui abre o tanque, ó. Você puxa aqui. O tanque se abre, ó. Beleza? Somente... Use somente combustível. Tá com probleminha na tampa ali. Muito bem. Vamos levantar. Vamos abrir o capu agora. Vai lá. O apresentador... Dá um... Filma eu aqui. Cuidado. Tira a mão da frente. Isso. Tira o dedo. Isso. Filma o dedé agora. Isso. Segura assim. Filma o dedé aqui. Aponta pro dedé. Aponta pro dedé aqui, ó. Filma. Isso. Pra abrir o capu. Não mexe no celular. Segura ele firme. Não gira o celular. Beleza? Cinegrafista. Ó, ele mostrando o motor. Olha lá. Cinegrafista e apresentador. Muito bem, moçada. O motor é o mesmo e expulsado do Brasil. Certo? É o mesmo que a gente usa aqui no Brasil. A gente vê a mesma disposição de itens, ó. Filtro de ar aqui. Bicos. Direção hidráulica. Filtro de combustível universal ali. Carvão ativado. A bateria. A bateria também é um pouco diferente da nossa, ó. Tá vendo? As tampinhas aqui. Numa forma de borboletinhas. E aqui tá o sistema do gás, moçada. Esse aqui, ó. É o sistema do gás dela. O sistema que faz ela andar a gás. Esse sistema aqui, ó. Segundo o dono do carro, ele coloca 15 reais. O equivalente a 15 reais, né? Na Bolívia. Que dá 20 bolivianos. E anda 100 quilômetros com 15 reais de combustível. A gás. Né? A gás. E a gasolina boliviana, além de ser mais barata que a brasileira, ele faz entre 8 e 9 quilômetros com litro da gasolina boliviana. Em contrapartida, que aqui no Brasil é 6 ou 7. E bem mais barata, né? Eu não sei exatamente qual que é a composição química da gasolina boliviana. Eu não sei quantos por cento ou se ela, a gasolina boliviana, vai algum tipo de álcool como no Brasil. Beleza? Mas aqui, moçada. Uma Hilux Boliviana. A placa dela, Bolívia. Eu achei que esses carros bolivianos iam vir com a placa Mercosul, né? Não é aquela marca padrão, né? É isso? Entendeu aqui agora pra gente ver? É a marca padrão, mas não. Veio com essa marca, essa placa boliviana. Beleza. Sabe a diferença que eu achei também aqui, moçada? Isso aqui, ó. Olha que interessante. Toyota Motor Tailândia Corporation Limited. Olha só que interessante, ó. Essa caminhonete veio da Tailândia. Qual seria a explicação pra isso, hein? Uma caminhonete, se ela tem fábrica na Argentina, por que que na Bolívia tem uma caminhonete? Uma caminhonete tailandesa. Olha aí. Toyota Motor Corporation Thailand Limited. Vamos olhar essa outra caminhonete aqui, ó. Vocês vão ver que é a Toyota da Argentina. Olha lá. Toyota Argentina. Interessante, né? Toyota Argentina S.A. E olha que interessante, ó. Aqui é a Toyota Argentina S.A. Toyota da Argentina Sociedade Anônima. Aquela tailandesa. Toyota tailandesa. Toyota da Tailândia Corporation Limited. Corporação Limitada. Olha lá. Toyota Motor Thailand C.O.L.T.D. Quem for bom de tailandês aí, fala o que significa. Se bem que não tá de tailandês, né? Tá em inglês. Toyota Motor Thailand LTD. Mas enfim, moçada. Caminhonete, a diferença... A maior diferença que eu vi até agora, sem dúvida nenhuma, foi na carçamba. Certo? Os ancoradores. Temos um apresentador mostrando as diferenças, ó. Ele aponta as diferenças. Como eu falei pra vocês, na Hilux brasileira, não temos os ancoradores aqui, externos. Mas temos internos. Olha eles aqui. Um aqui. Um em cada canto da caminhonete. Um naquele canto. Naquele canto. E neste canto aqui, certo? E na tampa traseira, essa cabine dupla, por mais que seja diesel, ela tem o fecho aqui, no meio da tampa, certo? E temos o brake light. Essa aqui, eu não sei exatamente a versão dela. Talvez é por isso que não tem o brake light. Mas... Vamos fechar a tampa aqui. Você fecha a tampa. Cuidado, tira a mão aí. Você fecha a tampa. Nossa, durou, né? Vamos de novo. Com a mão só, moçada, ó. Ali. E aqui. Pronto. Fechei a tampa. Certo? A grande diferença, sem dúvida alguma, na tampa traseira. Tampa com ancoradores externos. Facilita muito o transporte de cargas que precisam de ser amarradas. E esse toalhão gigantesco aí na traseira, moçada. De resto... É a mesma caminhonete. Ah, não. O interior, né? Falamos do interior dela. Olha o que nós temos aqui. O interior. O banco. O câmbio. Eu tô... O nosso apresentador tá mostrando as coisas. Esse apresentador tá demais, hein? Esse apresentador... Ó. Temos a etiqueta de identificação aqui. Em inglês, devidamente em inglês. Com alguns... Geralmente, é calibragem, né? Mas eu tô olhando aqui, ó. Teoricão, pressurio. Circuito, não sei o quê. Enfim. Cada país tem a sua cultura, né? Tem a sua... Forma de trabalhar. Eu não sei. Eu não identifiquei essa plaqueta, moçada. Não identifiquei. Não entendi o que tá escrito aqui, não. Não sei o que quer dizer, não. Beleza? Vamos lá, moçada. Opa. Opa, o que foi? No vidro traseiro. Toyota TSG. Certo? Toyota TSG. Nesse aqui. Toyota Temperite Açari. Ó, marca original. Açari. No nosso... Na nossa brasileira. Eu acho que é Pilkington. Não é isso? Vamos ver? Olha lá. Toyota Pilkington. A indústria argentina. A Toyota Pilkington. Fornecedores de peças diferentes, né? Em lugares do Brasil. Do Brasil. Nos seus diversos lugares do mundo. A Toyota tem seus... Esse vídeo aqui já é Sangoban Seguriti. Sangoban. E esse outro aqui é o TSG Temperite, ó. Esse é TSG. Vocês conseguem ver aí do vídeo aí? Ó. TSG Toyota. Todos os originais. Esse aqui é Sangoban. Sangoban. Deixa eu desligar o farol. Poxa, o farol ficou nítido, hein? Nossa. Desculpa aí, moçada. Sangoban. Esse vidro é Sangoban. Este vidro aqui. Esse vidro. TSG. Bom, para mostrar vídeo tem que tirar... Apagar o flash, hein, moçada? Já fica combinado aí. Já prenderam, né? Esse aqui. Esse aqui tá bem no cantinho aqui, ó. Tá... Ó, aí, ó. Esse aqui, ó. Toyota Asahi. Olha aí. Toyota. Ele é letra branca ou não aparece, ó. Toyota Asahi. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Deixa eu tentar de novo. Vem aqui, ó. Deixa eu tentar novamente, moçada, aqui. Duas... Vamos novamente. Ali. Toyota. Não quer. Olha lá. Deu uma focalizada boa ali agora, né? Posso mostrar uma coisa? Tota Asahi, esse. Como a letra é branca, não dá para ver direito. E esse aqui? Esse aqui tá fácil, ó. Ali tá preso. Dentro escuro, ó. Toyota. TSG. Cadê? Cadê o foco? Peraí, Miguel. Aí, moçada. Toyota, TSG, temperado. Os dois traseiros é TSG. Um dianteiro ali é Sangoban e o outro... Deixa eu pegar o Asahi aqui, moçada. Não quer pegar porque a letra é branca. Tá aqui, ó. Bem que assim, ó. Peraí, só um momento. Mas, enfim. Asahi. Beleza? Marcas diferentes de fornecedores de peça. Se a gente fosse buscar algum outro componente também poderíamos ver diferenças de marcas. Vamos ver se a gente consegue ver a marca do fornecedor da lanterna. O apresentador tá aí, ó. Agarrado na orelha. Não, não tem marca. Essa lanterna, moçada. Pode ter sido trocada. Ah, não. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Cheio de lado, ó. Não, continua coito, ó. Coito original. Apagar o farol. Vamos ver se fica melhor sem o farol. Olha lá. Coito original. Certo? Vamos procurar aqui, ó. Coito original. Coito. Coito. Vamos ver na brasileira. Vamos ver na brasileira. Brasileira Arteb. Olha aí. Toyota Arteb, moçada. Pessoal pergunta marca de farol, qual é a boa? Aí, ó. Só dá uma marca boa aí, ó. Arteb, ó. Fornece pra Toyota. Aqui também, ó. Olha lá. Essa letrinha não vai querer aparecer. Aí apareceu, ó. Arteb. Vendo aqui, ó. Toyota é original. Ó, em cima, Toyota. Embaixo, Arteb. Aí. Beleza, moçada? Então, essas são as diferenças da Hilux Boliviana. O que você quer mostrar, Miguel? É, vem. O apresentador quer mostrar uma diferença aqui. Vamos ver qual que é a diferença que ele quer mostrar. O que que é isso? Tá vendo essa figurinha? Aham. Explica ela pra nós. Mas ela não pode fazer uma coisa. Porque eu não tô falando assim, tá? Não pode. Ah, ela significa não pode fazer alguma coisa, né? É. Muito bem. Então, moçada, é isso aí. Beleza? Vamos ver se temos a marca do retrovisor. Não encontrei a marca do retrovisor, moçada, aqui. Aqui embaixo. Vem aqui. Vamos ver se é Toyota. Aqui. A Zé é Toyota. Vamos ver que marca aqui é. Toyota Matico. MT-CO. Toyota Matico, certo? Vamos ver a brasileira. Estão gostando dessa comparativa aí? Interessante, né? Vamos ver aqui. Toyota, aqui no Brasil, é Metagal. Olha que interessante. Metagal. Olha aí. Toyota Metagal. Então, moçada, se vocês quiserem comprar veículos com marcas de qualidade, são essas marcas que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Arteb, Metagal, Matico. Essas marcas aqui, com certeza, são as marcas lá do Japão, lá do país asiático. Essas outras são do Brasil e do Mercosul. Afinal, essa caminhonete é montada na Argentina. Deixa eu ver se eu tenho mais uma... Experiência. Uma... Por exemplo, aqui no... 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 No Brake Light, é Toyota Stanley, tá vendo? Stanley é a marca do Brake Light. Deixa eu ver se nós temos mais alguma peça que faz a identificação da marca aqui agora, pra gente fazer um comparativo. O farol... O farol é Toyota, certo? E é... Arteb. Toyota Arteb. O farol é Toyota Arteb. Beleza? Beleza? Anilde! 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 Aprendedor, você vai lá agora? É... Então vamos. Acabou o vídeo? Não, tô acabando. Acabou o vídeo? Vídeo! Vídeo! E a Toyota? Tailandesa? É? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar o farol. Não deu pra ver sem o farol, moçada. Ou melhor, sem o farol. Coito! Olha aí. Coito! Toyota Coito, beleza? Então é isso aí, moçada. Viu essas marcas diferentes? Vai lá, apresentador. Vai dar um tchau pra galera? Vamos encerrar o vídeo agora. É mesmo? Vamos. Então vamos encerrar de lá, então. Aqui, vamos encerrar. Não, deixa aqui, ó. Tem que ser perto aqui. Gostaram, moçada? Desse comparativo, Hilux Boliviana e a Hilux Brasileira? Pra mim, a maior diferença é a traseira e... Por que que a Hilux Boliviana vem da Tailândia, sendo que a fábrica é no Mercosul na Argentina e, se eu não me engano, a Bolívia faz Mercosul, não faz? Os professores de geografia aí me corrigem se eu estiver errado. A Bolívia faz parte do Mercosul, certo? Viram que interessante? As marcas. Mostrei as marcas de cada vidro, lanterna. Enfim, sensacional, moçada. Gostei do vídeo, dessa comparativa aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. Gostou? Se você gostou, você precisa se inscrever nesse canal. É nesse canal e dá like. É nesse canal que você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4. Portanto, dá o like, porque não custa nada, beleza? Dá like e se inscreve no canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ia que ele abraço. Caminhonete. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.